Hello! Ah, lembrei! Tinha dois bonecos que eu queria jogar, né? Era a Zyra. Eu acho que pra jogar com o outro eu preciso banitar a Lia. Meh. Meu Deus, a skin... Ah, eu criei com uma frangalho! Quanto que eu quero invadir? Não é fácil quando todo mundo se inspira em você. Eu fico imaginando, mas fico feliz que tenha escolhido. Eu não sei como, mas sempre acabo no meio de tudo. Quem quer receber proteção? É difícil ser um símbolo quando você tem uma alma. É difícil ser um símbolo quando você tem uma alma. É legal comprar coisas de gente. Tch, ele tem as melhores frases. Tch, tch. Certo. Ah, eu não consegui coisar ele. E se minha ult saia um pouquinho antes do... Do flash da pop ia ser perfeito. Demais Ah, ele tem o range Perna Vamos buffar o range Da ult do galho, por favor Brincando, pelo amor de Deus Eu não tenho alvo Para ultar Nossa, cara Eu não tenho Esse boneco é muito ruim, cara Tipo, não é, mas Nossa, o range é minúsculo Ainda demorei meia hora para chegar Triste A do Ryze é melhor A do Ryze tem mais range que a do Gar Na real, não sei, viu Deve ser a mesma coisa Mas a do Gar aumenta com nível, pelo menos Acho que a do Ryze só diminui o cooldown, né Não morreu Nossa, liguei e morreu Tá bom Vamos logo Que eu tenho gente a inspirar Ele é igual mais Ouro morto Eu sabia que isso ia acontecer uma hora Odei meu champion A melhor defesa sou eu Eu lutei contra uma casa certa vez Tenho quase certeza que fiz Tá guardado ali Até que enfim Uma mudança de horizonte Eu não quero Acabar com mente Ficou com a Hell, pelo menos Eu entro o damage de que? Ah, negócio dele Eu tomei um danão da Hell, hein Bob, o que você tá fazendo? Bob, o que você tá fazendo? Bob, bate na Camille Pelo visto bate Tá batendo Sacanagem, né Eu não quero O que é isso? Ah, nem dê, velho. A dança já deve dançar, viu? A dança já deve dançar. 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 A galho tanque não dá mais dano hoje em dia. Ainda bem, né? Aperdadão. A dança já deve dançar. A dança já deve dançar. A dança já deve dançar.